O João é cartomante e vai entrar no BBB. Será que os astros estão a seu favor? No presente, eu não sei o que vai acontecer. Mistério! No dia do meu aniversário, quando eu fiz 18 anos, eu conheci um cara que era tipo como eu, bruxo. Eu vou manipular a galera pra ir ao meu favor. Nesta terça, depois de Amor à Vida, tem a estreia do Big Brother Brasil. Não perde, hein?